Meu Deus do céu, por onde a gente vai começar esse vlog, esse vídeo de reforma diária desse canal? Gente, que sujeira, que sujeira, literalmente sujeira. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, eu sou a Lu Prado. Se você é novo, já se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e corre me seguir lá no Instagram, que é arroba lupra do Cunha blog. Gente, no vídeo de hoje, agora a gente vai mexer o quê? No quarto, olhem a bagunça que tá isso. Lá na sala eu já mostrei, no diário 2 de reforma, não tá muito diferente do que eu já tinha mostrado pra vocês. E agora, nós já vamos tirar todas as coisas daqui do quarto, tudo, vamos tirar exatamente tudo. Olhem o teto como que tá, tá vendo? Então a gente já vai tirar todas essas coisas, pra tirar as coisas do guarda-roupa, levar pra minha mãe, pra deixar esse cômodo vazio, porque também vai começar a mexer aqui já, e eu tô, assim, sério, muito feliz. De verdade, gente, eu tô com muita ansiedade. Aqui, ó, além da púmina do vídeo, nós temos as coisas que eu tirei do banheiro, que eu vou ter que dar uma organizada melhor, porque são coisas que a gente vai usar, que nem tá ali as nossas escovas de dente, cotonete, essas coisas. Esse espelho, os calçados. Aqui, gente, eu tenho que tirar tudo da penteadeira, tudo dali, tudo do guarda-roupa. Meu, é muita coisa. Eu tô com essa caixa, essa daqui, pra colocar as coisas dentro. A poltrona também, eu não sei não, a gente vai colocar tanta coisa, mas é isso, a gente vai dar um jeito. A poltrona também, eu não sei não, a gente vai dar um jeito, mas é isso, a gente vai dar um jeito. Já tiramos uma boa parte, ó, já desceu. Deu pra levar. Temos ainda essa parte daqui, que são as minhas também. Temos algumas ali. Temos aqui, essa parte. Olha só como a gente tava aguentando muito tempo pra trocar só na reforma, na obra mesmo. Tá vendo? Ele tava muito ruinzinho já, ó. E aí, já vai descendo as roupas e eu vou tirando as coisas daqui da penteadeira. E aí, já vai descendo as roupas e eu vou tirar as roupas. E aí, já vai descendo as roupas e eu vou tirar as roupas. Pessoal, terminamos agora de tirar tudo e ficou assim. Olhem a sujeira, a bagunça que tá tudo isso. Sério, tá muito bagunçado. E eu tô até sentada no chão preto. O chão tá preto. E lá na casa da minha mãe quase não coube. A gente teve que fazer milagre pra caber, né? Tem coisa... Conta aí, onde que tá as coisas da tia Lu? Lá embaixo. E é muita coisa? A Isa ajudou também. Né, Isa? E aí, agora... Tem mais coisas ainda pra descer que tá aqui, ó. Em cima da cama. E pelo menos o quarto já desocupou agora. E é isso, gente. Olhem esse teto. Meu Deus do céu. Tá muito bagunçado. Mas vai ficar lindo, né, minha? Tá com madeira, tá aqui. Apoiando a teia. É. Apoiando a teia não, menina. Ela apoiando o fogo. E a luz tá com o fio. Solta, né? Praticamente. Solta. E, gente, meu Deus. Que bagunça. Que zona. Que sujeira. Mas tá sujeira. Olha onde a gente colocou o espelho. Vocês conseguem ver ali do lado do Davi, ó. Do lado da porta? Olha o espelho onde que tá. Tá bem aí, né, Davi? Mostra, pessoal, onde tá o espelho. O espelho está aqui. Tá ali o espelho. Na sala a gente vai descer ele também. E é isso. Esse é o terceiro diário da reforma, como vocês estão acompanhando aí. Eu tô ansiosa já pra chegar no tour, gente. Tour de decoração da sala, decoração da cozinha, decoração do quarto. Porque a parte de obra e de reforma é muita sujeira, né, Davi? É muita bagunça, gente. É o quarto, é a cozinha. E o banheiro. O banheiro. Que ainda vai começar. E a cama, que a gente nem tirou. Que vai ter que tirar. E tirando é coisa. Então tem muita coisa ainda. Então fica por dentro pra vocês acompanharem tudo. Se inscreve no canal, deixa seu curtir. E corre me seguir lá no Instagram, que é arroba alupraducunhablog. Um grande beijo da Lu. Tchau, tchau. Tchau.